e salve galera do youtube beleza como estamos com vamos e pronto vamos e que da super geek play game fazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo youtube e bem galera é os próximos vídeos serão um pouquinho falando aí sobre a minha mudança como eu falei no último vídeo de sexta-feira eu vou me mudar e eu não vou ficar com nenhum item podemos falar que praticamente nenhum item aqui do meu quarto que nem é que eu montei demorei pra caramba para montar pensando em fazer vídeos acho que de sexta-feira falando um pouco mostrando pra vocês a mudança como que vai ser essas coisas né eu tô vendendo algumas coisas ou não cheguei a anunciar nenhuma rede social da geek nem mostrei nada que o youtube porque tem muita gente amigos e familiares que tinham já interesse em comprar então estou esperando uma resposta deles e tal mas eu queria fazer esses vídeos de repente pra falar pra vocês aí como que é tipo o que é um mix de filhos né galera falando a real de que eu vou ter que montar tudo algo que demorou pra montar uma coisa assim desde criança eu sempre sempre gostei muito de videogame é como já fiz vídeo aqui falando a minha história de videogame tudo começou lá em 97 quando meu pai me deu um playstation eu falei nossa videogame de cd e gostei bastante e eu acho que se não tivesse sido esse playstation acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje o cara que eu sou hoje porque a partir do videogame eu aprendi a falar inglês eu aprendi inglês com o playstation eu nunca fui na escola inglês então eu tive o prazer de aprender com o playstation e agora eu vou desmontar né porra eu vou ter que desmontar meu quarto do jeito que tá que já tava do jeito que eu exatamente como eu queria então é tem um mix de filhos de saber que de repente eu tô vou me mudar para um lugar mais legal vai ser legal mas que eu vou ter que começar do zero né então eu acho que de repente vai ser legal pra vocês aqui no youtube porque eu vou mostrar pra vocês desde os móveis novos que eu vou comprar o novo novo computador que eu vou comprar é cadeira mesa de computador tem muita coisa que precisa comprar né televisão tudo tudo vai ser do zero eu acredito que vocês vão gostar do conteúdo que eu vou trazer para vocês eu não sei claro que tem gente que não curte esse tipo de vídeo e eu respeito completamente mas eu vou trazer aqui para o canal porque tem gente que gosta tem gente que já deixou nos comentários ou mandou mensagem para o cara eu gosto de ver o dia a dia tal então é por isso que eu vou trazer isso aqui para o canal espero que vocês realmente realmente vocês gostem mesmo tá vou tentar não ser muito maçante não vou ficar falando muito pequenos detalhes e vou tentar direto ao ponto né mas pretendo fazer isso eu tô com a ideia de fazer isso nas sextas-feiras então um dos vídeos de sexta-feira é mostrando para vocês aí o que que eu tô fazendo e as coisas que todos montando assim como vou mostrar para vocês todos montando eu tô vendendo este minha prateleira aqui nessa cristaleira este modo também já foi vendido então jogos não todos para casa dos meus pais eu vou levar para eles lá vai ficar alguns jogos com ele é temos aqui outra cristaleira também que já foi vendida eu estou vendendo esse computador gamer aqui que tá em negócio pessoal tá para comprar então tem essa cadeira tem a mesa então tem o sofá que vocês já viram aqui que é um sofá então tem bastante coisa ainda que eu preciso desfazer né e eu tô fazendo esses vídeos também para mim gente querendo ou não é para mim para eu também ter um registro né dessa mudança que vai ser algo bem grande aí pessoalmente para mim era realmente um sonho e agora vai se realizar só que diante um pouco tem que desfazer de tudo aquilo que eu montei com tanto carinho e tal mas no futuro aí no canal vocês vão ver que provavelmente vai valer a pena né esse meu playstation tem o meu playstation pro aqui vai para o meu pai também para ele jogar um last of us 2 que até hoje ele não jogou e ele gosta dessa coisa beleza galera bom é por isso então que eu vou começar a fazer os vídeos de blog de sexta-feira algumas coisinhas falando da mudança deixem nos comentários o que vocês acham por essa correria de mudança tem que entregar apartamento um monte de coisa que eu preciso fazer então eu vou tentar filmar estes momentos bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo quer deixar sua sugestão deixe nos comentários se inscreve no canal valeu tamo junto fui